Legendas por TIAGO ANDERSON 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 e começou ó o gráfico tá bonito viu bem bonito vou estar jogando na manete tá galerinha e dá para mexer com a câmera não a gente pula por enquanto só pula né tem aqui é menino não é só um pouco claro né mas bom se vocês forem bom se vocês forem jogar na manete galerinha que eu recomendo vocês vão sentir um é um peso né dá um pouco de realismo como se ela tivesse realmente pulando ali né que foi bom e se eu sou minha magia terrenal em essa planta eu posso usar minha magia de pôni terrestre para fazer crescer plantas e flores pulsa este botão ou está sobre elas para acceder a lugares mais altos eu posso usar minha magia de pôni terrestre para fazer crescer plantas ó ó só tenho que chegar aí ó só tenho que chegar aí ó Esse rabo de cavalo dela tá bonito, né? Tá, então cada pôneinzinho desse de... parece de pelúcia ali, pega estrela, né? Simmerwing, você é você! Olá! Você é muito forte para ser uma mariposa, como você acabou de atrapar aí? Perdão, eu não falo mariposa. Segue a mariposa para descobrir suas próximas missões. Eu acho que você quer que ela siga. Cascos a obra! Ok, vamos seguir. Olha, realmente eu tenho que admitir que o gráfico tá bonitinho. Não, tá bacana, tá bacana. É... só não deixa mexer na configuração, né? Isso aí que eu achei estranho. Mas tá rodando em 4K, tá galerinha? Então... Tá no máximo de tudo. Você ri, né? Agora, será que dá para usar essas estrelas para alguma coisa? Eu vou te dar de boa, hein? É, se tivesse a dublagem PT-BR ia ser muito mais doido, né? Mas a dublagem espanhol tá... tá... tá boa pra caramba! Quanto tempo? Já por aqui? Rápido! Bahia Yewamar nos espera! Eu sei. É... É... Claro que sim, mas o ponto está fornecido. Poderíamos reciclarlo com nossos poderes de unicornio. Uniciclagem mágico! Eu não lembro onde deixei meus vartulos. Estão seguro que estão por aqui. Me echas uma peça? De claro! Os cabelos são muito bonitos, né? Então eu tenho que pegar uma tinta que parecia ser um martelinho e lenha, né? Puxa este botão para sacudir o árvore. Não esqueça de recorrer o que cai. Só dá um coiso na árvore, tá certo, pega. Que ganas do dia de Bahia chegou a mar, não tardes muito. Tá faltando um só, eu vim pra cá. Vamos pra cá, ah, sim. Já está tudo, agora se os levaremos aí. Jaja! Uh! Jaja! 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 Você pode uniciclar onde encontras mesas como estas. Obrigada pela sua ajuda. Estou ainda pegando o truco a esta magia. Puxa este botão quando encontras uma mesa de artesanía e uniciclá-la. Hummm... Tá, então... Essa mesa de artesanía aqui. Tá ficando interessante, hein? Você surgiu com uma asa ali, hein? Não. Eu vou com o Hitch. Lleva esperando-me um bom tempo e é muito estricto com a pontualidade. Jaja! Mám! Menos mal, te he estado buscando por todas partes Só quedabas tu ¿Yo? Para que? Para praticar tus dotes de pastora La nova gran tradición del día de Bahia llegó a mar El arreo de conejos ¿Y tengo que participar? Me dan pena los conejitos Pero si a ellos les encanta, siempre me lo dicen ¿Lo ves? Venga, vale ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, hay conejitos que siguen alejándose de la calle principal Siguen faltando tres, pero seguro que andan por esta zona Quiero que vayas a por ellos, ¿vale? Uirán cuando te vean, pero tú tendrás que reconducirlos hasta aquí Entendido, a portadas Los conejitos irán de ti, los perseguirlos y recondúrselos hasta aquí Ah, ok, entonces vamos a tener que ir atrás de estos conejitos Y guiándose de los conejitos hasta aquí No caso, algún co proteger un Faltad ese otro Eu não sei, mas eu acho que esse jogo é baseado em algum desenho. Não dá para pegar não? Não. Se vocês já conhecem essa personagem, deixem aí nos comentários, que os comentários de vocês também são... É muito importante para nós, também, vamos lá, tem que dar uma desperta, né, mais troca. Deixa ele lá embaixo, deixa eu ver o que é isso aqui. Hum, enfeitou a casa. Hum... Hum... Agora é pegar as cenouras. Al final, o teu vai ser o arreo de coneixos, certo? Bienvenidos ao campo de treinamento oficial da competição de arreo. O objetivo é sencillo. Conducir a os coneixitos ás portas. E a máis coneixitos, máis puntos. Eso sí, o poste de meta cambiará de lado. Lista para o arreo de coneixitos? Muy bien, a por eles! Tres, dois, um, já! Hummm... Então a gente vai ter que se mover para juntar o máximo possível com ele e levar para cerca dele. É... Ah, tem mais? Olha, essa foi uma remessa boa, hein, tem um tempo ali, nossa tem bastante tempo, nossa achei que era um pouquinho tempo, ah, vai ficando difícil, hein, tem que ficar esperto que eles entram na toca ali e, olha lá, a gente perde eles, ok, ah, essa abóbora, ela deixa a gente um pouco lenta, hein, galerinha, nossa, velho, olha aí, olha, tem mais ainda, nossa, vem cá, volta, 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 nossa, acabar o tempo, aí já era, não, bom, quando ela passa nessa terrinha aqui, olha, ela fica lenta, tá, desbloqueou ali, aquela personagem, parece que as espadas estão em todo o alto este ano, genial, calle principal, aliás vamos, sim, bom, quando quite essas caixas de aí, lhe ajudamos? não, vou colocar aqui e depois as saco, ai, acho que está bem, é muito bom, , olha, está provavelmente. Ah, é seguro? Claro que sí! Pois não os perdáis o desfile pipí! O desfile pipí! Toda a cidade estará lá. Sim, estaremos para apoiar. Puedo levar um monte de purpurina. E eu... He escrito uma canção super pegadiza que diz assim... Claro, aí estaré. Sou fan. Perfeito. Allí nos vemos, potras. Eu estaré creando adornos. Nos vemos. Eu farei guardia na entrada do parque local. Não tenho, não tenho! Não tenho, não tenho. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Boa noite! Bom... Eu estou por um atraso no áudio. Mas nada que implicasse muito no jogo. Tá dando umas lagadinhas, galerinha, mas a gente tem que rever que tá rodando em 4K e tá em... Estamos gravando, pode ser por isso também, tá? Então, tem que dar um desconto aí. Minha máquina não é tão potente como os outros aí. Não creio que me dejen passar. Tá dando um... Tá abrindo tudo. Errar faz parte, né? Vou pegar tudo que tem que pegar. Tem alguma coisa pra pegar aqui? Tem. Tá abrindo tudo, né? Tá abrindo tudo. Tá abrindo tudo. Tá abrindo tudo, né? Tá abrindo tudo. 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 Tá agora sim. na Academia de Vuelo Alas. A sua categoria é Pony Novata com Alas e devem começar a sua formação de inmediato. Mas se apenas sei volar. Bom, é aí a questão, certo? Supongo que sim. Deberás provar suas habilidades em terra firme através de um circuito com obstáculos. Para ganhar suas alas, você deve pegar todos os cristais ao tempo. Lista para treinar? Vale. Digo, sim, senhor. Tres, dois, um, já! Bem feito, Cadete Starscout. Tres madera. Isto te lo has ganado. Está bom, hein? Pintura! Os melhores colores de Bahia e Guamar! Deixa eu... Deixa eu dar uma melhorada. Melhorada aqui na... Controles. Controles. Bom, galerinha, deu um ajuste no brilho. Estava muito, muito branco. Bem, que é satu anos. Que pasa? Se eleva! Se eleva! Han destrozado meu bonho cartel! Agora nenhum pony vendrá a minha espectáculo! Que poca vergüenza, Bahia Llego a Mar corre peligro ¿Quién querría hacer algo así? Algún pony pretende echar por tierra el evento Tenemos que dar con él, o con ella ¿Con ella? Todos los ponys han de ser sospechosos Algún pony habrá tenido que ser testigo Tienes que interrogar a todos los ponys de esta zona Cuenta conmigo Necesitamos más pistas, sigue preguntando El saboteador tiene una larga melena azul El sospechoso es un unicórnio El responsable tiene el pelaje morado Tengo todas las pistas Debo hablar con Sprout Ok, vamos voltar nele, mas antes ¿Qué es? Ah, tem alguma coisa aí, hein? Beleza, feitamos mais. Peraí. Tentas e prendas do bosque da erradura! Bom, como eu estava dizendo, galerinha, o brilho é do próprio jogo mesmo. Realmente o jogo é bastante claro, então... Um grande trabalho, detectivesco! Um unicórnio com pelagem morado e uma larga melena azul, hein? É óbvio quem é o que é, Sunny! Não! E se jamais faria algo assim? Como ajudante do xerife, não tenho mais remédio que arrestá-la. Não, espere! Deixe-me falar com ela. Bem, encontre-la antes que eu. É verdade. Vou procurá-la mesmo. Isso aqui não dá pra interagir? Tá, deixa eu buscar a Sunny. A outra, né? Pra cá não é. Pra cá não é que o dia de Bahia chegou a mar é o mais. Bom, algum poni ha destrozado o cartel de Pip. Ah, não! Que horror! Tengo uma ideia! Podríamos uniciclar-lo. Sim, assim demonstrarás que não fuiste tu. Como que não fui eu? Olvídalo! Que necessitamos? Pintura! Um monte de pintura, Rosa! Podríamos ir a buscar-la? Pintura. Entendido. Hum, está a buscar pintura. Ah, olá! Buscas pintura? Sim, necessito muita pintura rosa. Estupendo! E o que me vas a dar a cambio? A cambio? É o dia de Bahia chegou a mar. Hoje não vale o dinheiro, só os intercambios. O negócio é recente, mas o ânimo sube. E o que poderia oferecer a cambio da pintura? Bom, sempre he querido ser um guardia-pegaso. O de ter uma tienda está muito bem, mas... Ojalá pudiera provar-me um desses cascos de guardia tão chulos. Me trairias um? Marchando um casco de guardia-pegaso, o encontraré. Ok. Tá, a gente tem uma mão um capacete pra ele ali. Tá, aqui não tem. Deixa eu ver isso aqui. Que maravilha te puedo oferecer! Busco um casco de guardia. Um casco de guardia? Que buena elección, sim! Tengo um, mas... Me tendrás que dar algo a cambio. É o dia de Bahia chegou a mar. Só te pido uma fabulosa flor roja. Uma fabulosa flor roja? Trato hecho, la traeré. Ok, agora me pediu uma flor. Onde tem a flor aqui? Queres uma flor roja? Hoje eu faço todo tipo de truques. Ojalá pudiera, mas já me desprendi de minhas últimas flores rojas. Não obstante, tenho semillas de flores rojas nessas macetas. Bom, poderia usar a magia para fazê-las crescer. Me parece bem? Estupendamente! Prova com essas de aqui. Ok, vamos fazer as flores ali crescer. Beleza. Vamos trocar a flor agora pelo... Que flor mais bonita! Toma, cielo. Um casco totalmente novo. Me vai gostando esto de los truques. A la tienda de pintura. Pero vaya casco! Deja que me lo pruebe. Que porte da! Ah, que si! Por Equestria! Si! Por Equestria! Un trato es un trato. Aqui tienes la pintura rosa. Beleza, pegamos a pintura. Genial! Agora podremos arreglar o cartel. Apermo voltá-la. Tachán! Ai, muchísimas gracias, Sani. Todo por el día de Bahía llegó a mar. Esperarén! Suéltate la melena. Se vai a poner hasta los topes! Que vengan todas las ponis! ¡El espectáculo va a comenzar! Hummm... Que mesmo. Uniónzinha fácil, hein? ¡Ah! ¿Has encontrado ya a Izzy? Izzy no ha hecho nada malo. Eso ya lo veremos. Algo me da mala espina. Parece que aquí va a tener más troca, ¿eh? Lo mejor de Altos de Céfiro. Un minuto. Un minuto. Uff! Vida. Tantan... ¿Has descubierto quién destrozó mi cartel? A verdade é que... não Bom, agora está estupendo Isso é o que importa Sunny! Aqui está todo o mundo Mas falta algo Brim Rose! Minha bailarina de apoio Como vai haver um espectáculo de baile sem bailarina? Irás a buscarla? Claro, por onde poderia começar? Não sei, a ela gosta de esconderse E os batidos de fruta A encontraré O espectáculo deve continuar Está certo A gente tem que achar Ah, aquela caixinha ali com o olho Já sei onde é que está É, eres tu, Brim Rose? Oh, não, Brim Rose se ha ido Puff Eres tu, Brim Rose Sí, sou eu Pero não posso ir ao espectáculo E isso? Ocurre algo? É que... não tenho nada bonito que me colocar É que era? É que eu vou procurá-te algo Que eu vou procurá-te algo Beleza, mais um Tinha mais um aqui? Não, ali e para lá também Não é? É que eu vou procurá-te algo Não, não tem nada Tá, aqui tem aquele Era para ter aqui, né? É que eu vou procurá-te algo É que eu vou procurá-te algo Uma só Deixa eu ver onde que eu esqueci, hein? Ué, você esqueci aonde que eu esqueci, galerinha? Tá, tá, não é uma só Tá, aqui não é aqui também Eu vou procurá-te algo Será que eu vou ter que pegar Por aqui? Mas tem que estar em algum lugar Significa Academia Libre para aprender a sobrevolar Mola, hein? Por aqui não vai É Ah, até aqui Uma peça muito especial Já o tenho tudo Agora tenho que levá-te-lo a Primrose Oh, o has traído tudo? Sim, agora poderás actuar Mas, que vai, não, não posso, não posso Que? Por que não? Por que não? E se a ele não gostam? A ele? A quem? A Hitch? A quem vai ser? Que é tão amável com todos os ponis Tan atento Tan atento Que ele Ah, já vejo Pero Hitch não entende muito de moda Ah, não? Estás Segura? Claro A ele vai mais O arreo de conejitos E esse rollo E eu que creia Que poderia impressionar-le Na pasarela de ponis Mas, mas Me dá muito corte E isso? Anda já Mas, se você é perfeita Sim Sim Só tens que ser Tu mesma Poderias acercarte A ele e dizer Olá Não sei Eu Me sentiria muito melhor Se tivera uma excusa Para dirigirme A ele E se por casualidade Te sobrara Um batido de frutas A excusa seria Buenas e Me encantam Os batidos Picantes de calabaza Tu me podrias Conseguir um? Sim Eu seré Tu proveedora De batidos Mas, meu carro Está na tienda De onde vou Sacar um batido Agora? Tá Então Vamos pegar Um divido aqui Se me estropeado A nevera De meu carro De batidos Me podrias Dar um par Os devolveré Ai, Sani Claro Que te apetece Genial Dos batidos Picantes de calabaza Por favor Ah, não Esos não os tenho Me he quedado Sem crema de calabaza Se me traes Alguna Podria preparártelos Tá Com três abobros Ali Vamos pegar Podemos que eu vi Uma aqui E Genial Sólo quedan Dos Podemos de calabaza Podemos de calabaza Perfeito. Só um mais. Aqui eu tenho todas as calabazas. Agora, para a tienda de batidos. Muito obrigado. Só um batido. Tranquilo. Não. Obrigado por me atingirar a ser eu mesma. Não há outra coisa melhor que possa ser. E lembre-se, gostam dos coneixinhos. Isso, os coneixinhos. Poder você levar essas prendas a Pip? Seguro que lhes dá melhor uso que eu. Claro. Ela entende de moda. E a outra? Bom, galera. Eu acho que deu tempo para a gente conhecer o jogo. Um jogo bem legalzinho. A Princesa Pip vai triunfar com seu espectáculo. E... Eu acho que você tem uma... ou não? A roupa? Mas preciso de uma bailarina para o espectáculo. E agora querrás que te busque uma, verdade? Não. Tenho a a bailarina perfecta justo delante de mim. Bom, eu... Eu... Você é maravilhosa! É o momento, Potra! Vístete! Não há tempo que perder. Vamos lá! Pulsa esses botões ou mova-se para os lados para ver outros acessórios. Pulsa esse botão quando quiser relucir. Ah, sim. A gente tem e depois a gente pode ir modificando e depois ir comprando. Tá certo. Ah, não tem mais nada, não. Ah, tá. Tem que segurar o B para poder sair. Três, dois, um, já! Hum, desfile. Enfim, galerinha. Dá vontade de jogar mais, né? Mas se vocês quiserem que eu faça mais desse vídeo aqui, deixem aí no comentário, galerinha, que a gente providencia mais vídeos desse joguinho aí. Bom, espero que vocês tenham gostado. Ou não, deixem aí no comentário e aquele likezinho maroto. Então é isso aí, galerinha. Que eu tô ouvindo aqui, saindo aqui. Do you wanna shake that tail right now? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.